Vemos momentos de grandes necessidades, sejam físicas, emocionais e espirituais, né? E eis que surge o projeto Chorai com os que choram, que tem como objetivo amenizar a tristeza e o sofrimento de milhares de familiares, oferecendo uma palavra de conforto. A iniciativa é da APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelismo e Comunicação, e tem como objetivo oferecer ferramentas que possam ser usadas pela igreja local, em sua estratégia de apoio e suporte emocional e espiritual, junto aos que sofrem ou estão sofrendo a dor do luto. Mas quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o idealizador do projeto, ele está com a gente aqui ao vivo, o reverendo Hernani Souza Silva. Reverendo, uma honra receber o senhor aqui no nosso Notícias do Bem, seja muito bem-vindo para a gente falar a respeito de mais esse projeto desenvolvido pela nossa APECOM. É um prazer muito grande estar com vocês e nessa participação, e estamos felizes em ver como que a TV, a IPP TV, tem crescido em todo o Brasil. Isso é uma grande oportunidade para que os bons momentos sejam compartilhados com os nossos irmãos em todo o país e até no exterior. É verdade. Pastor, para a gente começar, eu queria que o senhor contasse um pouco, então, a respeito do desenvolvimento desse projeto. Como é que surgiu a ideia do projeto Chorai com os que choram e como é que ele foi desenvolvido, pastor? Bom, eu pastorei Taubaté de 1980 até 82, e três anos em Taubaté, e naquela época eu usava o material da Luz para o Caminho, que era justamente a Disque Paz, e também tinha um programa de rádio. Eu fiquei muito conhecido na cidade e, de repente, comecei a receber muitas solicitações para acompanhar famílias e pessoas que não tinham tanta ligação com igrejas e tudo, mas que precisavam de uma palavra de conforto. E foi nesse momento que, atendendo inúmeras solicitações, eu comecei a pensar em melhorar esse trabalho. Então, criamos na época uma carta, que hoje vai ser colocada através do reverendo Hernandes, que é amigo nosso da época de seminário, um grande amigo, e eu tinha um folheto, não chore. Nós melhoramos um pouco esse folheto, e a PECOM desenvolveu um ótimo trabalho, e nós estamos agora, como vocês já acabaram de passar aí, com a participação de mais pessoas, dona Eleni Vassão, que é uma grande ajudadora nessa área de capelania. Então, nós estamos juntando forças, e muito mais agora com a IPPTV, querendo que mais pessoas sejam alcançadas com isso. Então, o que acontece? Nós começamos toda semana a buscar no obituário da cidade o nome das famílias enlutadas. Então, toda semana nós tínhamos uma carta da igreja, com endereço, com telefone, agora hoje com redes sociais, tudo incluído, e o folheto não chore. Então, nós remetimos, semanalmente, nós remetimos a carta para as famílias, e aí a repercussão foi muito maior, porque muitas pessoas reclamavam, dizendo, olha, ninguém me atendeu, o pessoal já sumiu. Aí falava, o religioso A, B e C não apareceram, e vocês trouxeram para nós essa água fresca aí nesse momento tão difícil. Então, isso deu uma repercussão muito grande, e com a pandemia, eu comecei a sonhar em retornar a esse projeto. E também nesse período, um grande amigo meu, colega de turma, formamos, nós viemos da primeira igreja de governador Valadares, e viemos para o seminário em 1975, que é o reverendo Jonas Uzck, de Limeira, que também era um especialista em velório. Então, nesse período que a gente estava sonhando com pandemia, houve o falecimento do nosso grande amigo, o reverendo Jonas Uzck, de Limeira, da Igreja Presbiteriana de Limeira, e eu então falei, é hora de nós começarmos. Eu procurei o reverendo Roster, o reverendo Roster me encaminhou para o reverendo Rodrigo Leitão, e aí, depois, com o reverendo André, e a coisa aconteceu, foi feito o lançamento agora recentemente, e nós estamos aí com o pé na estrada. Começamos agora de definados, por exemplo, a Igreja Presbiteriana de São Vicente, onde eu sou membro da igreja, eu e minha esposa, nós estamos aqui na Baixada, e então nós imprimimos o folheto, que está disponível no site, e colocamos 1.500 folhetos, no dia 2 de finados, entregamos para as famílias enlutadas, lá próximo ao cemitério. Tem sido o retorno, a receptividade dessas famílias, porque é um projeto que tem feito a diferença, é um projeto diferente, e tem sido um contato direto, do evangelho direto com essas pessoas, num momento tão difícil. como tem sido o feedback com essas pessoas? Olha, muito interessante, porque é um momento, talvez, mais crítico, tentando colocar a coisa como maior, mas é um momento mais delicado da vida do ser humano. A gente sabe que ninguém está preparado para a morte, ninguém está preparado para a morte, então, muitas vezes, ela chega num momento muito delicado, ou num momento de grande surpresa, mas, na realidade, ela acontece. E essas pessoas, familiares, amigos, parentes, conhecidos, vizinhos, todas essas pessoas estão, assim, querendo uma palavra de conforto. Faz parte da nossa vida cotidiana receber um pouco de água fresca. E aí, nós temos, assim, visto as pessoas muito alegres, por exemplo, nossa equipe, né, que esteve no dia 2, dia de finados, tivemos bem cedinho lá no cemitério, né, e a gente vê como que as pessoas ficam alegres em saber, em receber, e também o conteúdo reformado, cristão, bem abençoado dentro do folheto, né, então, a pessoa o levava para casa, aquela hora ali não era um momento, assim, de muita coisa, mas de deixar um presente, deixar uma palavra de conforto, e nós temos certeza que esses, pelo menos, esses 1.500 folhetos que foram distribuídos ali, próximo do cemitério, em São Vicente, caiu em boa terra. É o que nós queremos. É verdade. Pastor, o senhor falou da participação da nossa querida Eleni Vassão, que, inclusive, tem um programa aqui com a gente na nossa IPP TV, aliás, hoje tem um programa, né, logo depois do Conversa da Tarde, 2h30 da tarde, tem capelania ao vivo aqui com a nossa querida Eleni Vassão, e ela gravou uma série de vídeos para a campanha, a gente separou um para mostrar para o nosso web telespectador aqui um pouco do conteúdo desses vídeos que a Eleni fez para a campanha. Vamos acompanhar um desses vídeos. Ok. Como é difícil falar sobre a morte, nós não queremos enfrentar o fato de que nós somos finitos. Deus colocou a eternidade nos nossos corações, mas o pecado que entrou no mundo trouxe a morte, trouxe a finitude. E nós, como igreja, temos que estar preparados para aconselhar aqueles que estão sofrendo. Diante dessa pandemia, mais de 3 milhões de pessoas estão sofrendo a morte dos seus queridos. A igreja deve e pode acolhê-las e levar a elas o conforto e a esperança da palavra de Deus. O livro de Jó, capítulo 14, versículo 12, diz assim, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Somente o Senhor pode nos ajudar a enfrentar as perdas. Todos nós sofremos e muito e temos que permitir que aquelas pessoas que estão ao nosso redor também sejam acolhidas em seu choro, em seu sofrimento. Portanto, esse é um dos materiais, são muitos materiais, inclusive, que estão disponíveis e eu queria que o senhor falasse exatamente a respeito do objetivo de capacitar as igrejas ou de dar ferramentas para as igrejas locais trabalharem exatamente nessa área, nesse trabalho de apoio aos enlutados e que materiais estão disponíveis para que as igrejas possam acessar, pastor? Bom, a primeira coisa que nós podemos entender é que nós temos um site aí com produtos bem qualificados que podem ajudar esse momento aí. A igreja tem disponível, né? Por exemplo, aqui em São Vicente o arquivo está aberto, para ser colocado todos os dados da igreja, ser colocado redes sociais, telefones, né? Então, esse é o primeiro momento que a igreja tem material disponível. Então, você pode... Alguém lá no Amapá ou alguém lá no Rio Grande do Sul vai ter o mesmo acesso. Então, a tecnologia hoje nos facilita tudo isso. Então, qualquer igreja hoje pode mandar imprimir ou numa gráfica rápida ou fazer uma quantidade um pouco maior, né? Porque em qualquer lugar haverá necessidade. Então, é isso que nós temos hoje pronto, né? Será acrescentado nos próximos dias, se não foi ainda, a carta do reverendo Hernandes, que vai justamente para ser colocada junto com o folheto Não Chore. Então, eu acho que esse é o momento. Agora, dá trabalho, dá, mas, olha, a necessidade é tão grande que eu, por exemplo, me sinto muito feliz em estar contactando novamente as funerárias ou a prefeitura ou as pessoas responsáveis por cada cidade onde tem o obituário, né? E, veja bem, uma coisa muito interessante que é bom até para quem está nos ouvindo ou para os pastores que vão receber essa ideia um pouco mais rápida também é que é um projeto extremamente social, espiritual e de atendimento no momento mais crítico da vida. Então, por isso que eu creio que essa parceria também com a IPPTV vem trazer para nós um benefício muito grande de nós estarmos juntos para poder fazer com que mais pessoas recebam esse momento tão delicado na vida, né? É verdade, pastor. Muito bom. Pastor, tem um comentário do Raízes Profunda. Ele colocou assim, é bom estar preparado, né? Ele colocou, a morte é um processo natural. Não existe vida sem morte e nem morte sem vida. E, apesar de ser um tema tão... a morte ser tão natural, ainda assim... É muito difícil, né? E é tão fundamental, né? Ter essa estrutura, ter um material, uma literatura, ter um espaço como esse tão bem estruturado com pessoas que estão bem preparadas, né? Nós temos Elenivação que tem um trabalho tão fundamentado nisso, né? Vamos ter a participação do Reverendo Hernandes também, o Senhor também. Então, fala um pouquinho assim para a gente já, né? Caminhando nesse finalzinho da nossa entrevista, um pouquinho, como que é reunir essas pessoas com esse conhecimento, né? Tão vasto já nessa caminhada, né? Cristã, nessa área. E reunir... E numa linguagem tão amorosa do Evangelho, né? Para conseguir alcançar um coração tão ferido. E ali, como diz o próprio Nenê, chorar junto com quem está chorando, mas trazer a esperança que é o Evangelho, né? Como que é ver o resultado e estar nesse processo, pastor? Olha, é um prazer e uma alegria muito grande nós estarmos participando de uma maneira, assim, de você poder atingir, por exemplo, todas as cidades do Brasil, né? onde nós temos igrejas missionárias, igrejas já com longas datas, né? Como os capitais, antigas, né? Por exemplo, nós moramos aqui na cidade, aqui na Baixada, a nossa igreja de São Vicente é a primeira cidade do Brasil. Então, você vê que nós temos aí uma história dentro de um lado, mas, ao mesmo tempo, famílias que estão necessitadas hoje precisando desse apoio. Então, assim, eu recebi, quando falei com o reverendo Roster, eu vi que ele comentou que quando foi apresentado o projeto na reunião da PECOM, que as pessoas ficaram emocionadas pelo projeto. E, tanto eu, como vocês, nós estamos emocionados, né? Eleni, reverendo Hernandes, reverendo Rodrigo, reverendo André, né? E o pessoal que trabalhou na arte lá, né? Adriele. Enfim, as pessoas que estão participando, o pessoal que gravou os vídeos com a Eleni. Nós estamos com um começo que eu creio que, para o próximo ano, nós podemos ter em mãos um resultado de a maior e melhor, a maior campanha de apoio aos necessitados, aos enlutados no Brasil. Eu creio que é o momento chave e eu creio que nós demos o primeiro passo e eu gostaria muito, inclusive, de continuar com esse incentivo da parte da IPPTV para nós podermos fazer com que todas as igrejas presbiterianas conheçam o projeto, tenham acesso e comecem a dar resultado e trazer, assim, de repente, nós vamos ter muitos testemunhos aí, né? É verdade. Eu gostaria de contar um caso importante que aconteceu conosco, né? Tem muitos casos, né? Eu me lembro que alguém dizia, assim, para mim, mas, assim, o padre esqueceu, ninguém veio, o senhor pode fazer a missa de sétimo dia para nós? Eu falei, claro que eu posso fazer. Então, assim, eu atendi muitas pessoas, aí vem a família toda, vem os vizinhos, vem os amigos. Olha, se nós queremos pregar, nós temos que usar estratégias. Esse é o momento. Então, eu acho que, eu creio, né, que nós estamos vivendo um momento, assim, de muita receptividade pelas pessoas que nos deixaram, né? Tantos pastores, amigos, conhecidos, pessoas, líderes em cidades, né? Que também perderam a vida. Enfim, todos eles. Agora, independente de Covid ou de pandemia, nós temos, semanalmente ou diariamente, pessoas que estão falecendo. Então, eu creio que é o momento certo para nós podermos avançar um pouco mais. É verdade, pastor. Para finalizar... Um caso que aconteceu comigo agora, no dia 2, que achei interessante, assim, né? Houve vários casos, mas eu vou guardar um só aqui para o nosso conhecimento. Eu estava, eu me posicionei perto de uma floricultura e eu achei que ali era um bom local. Nós dividimos a equipe em vários lugares e aí, de repente, encostou um senhor muito simpático e logo eu estendi a mão e dei o folheto, ele foi receptivo. Aí ele disse, o senhor vai ficar muito tempo? Eu falei, pô, o senhor pode me ajudar? Eu falei, o que o senhor precisa? Ele falou assim, eu preciso ir acender uma vela ali dentro e eu queria que o senhor guardasse a minha bicicleta. Entendeu? O senhor toma conta da minha bicicleta? Eu falei, vai ser um prazer guardar a sua bicicleta enquanto o senhor vai acender a vela. Tá certo, são as experiências que acontecem, né, pastor? Faz parte também do trabalho. Quando ele voltou, entendeu? Aí eu pude oportunidade, quer dizer, eu me estendi a mão para ele e eu pude falar um pouquinho mais. Eu fui falar sobre o folheto, como seria importante ele ler o folheto, conhecer mais. Fazer uma visita. Enfim, as oportunidades vão surgir. Sim. O importante é estar pronto para elas. Pastor, para a gente finalizar, eu queria só que o senhor deixasse aí o endereço do site então para as igrejas, para os pastores, enfim, para quem quiser conhecer mais a respeito do trabalho que está sendo desenvolvido através dessa campanha, Choraicons que choram, qual é o endereço do site para que as pessoas possam acessar? Choraicons que choram é ipb.org Ah, está até na tela. Está na tela aí, choraiconsquichoram.ipb.org.br seu endereço. Então, para quem quiser acessar os materiais, quiser conhecer mais da campanha, tem os vídeos da Eleni lá também, tem sugestões de leitura, enfim, é um site bastante dinâmico que vale a pena ser visitado. Reverendo Hernani Souza Silva, realizador do projeto Choraicons que choram, participando com a gente aqui no Notícias do Bem. Pastor, foi um prazer, foi uma honra recebê-lo aqui para esse bate-papo. Volte sempre, viu? Eu estou pronto quando nós pudermos falar um pouquinho mais sobre o projeto. É um prazer muito grande estar com vocês e eu queria dar os parabéns porque eu sempre sonhei em ver a Igreja Presbiteriana ativa como vocês estão fazendo, né? E eu fiquei muito feliz em ver que vocês estão andando a passos largos, né? Na comunicação. Isso é muito interessante. Eu estou orando por esse trabalho de vocês.